Diz o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, se manifestou contra a imposição de medidas duras como uma prisão contra Jair Bolsonaro em razão de sua hospedagem na Embaixada da Hungria em fevereiro. No entendimento do líder do Ministério Público, o ex-presidente saiu espontaneamente da Embaixada e manteve seus compromissos públicos nos dias seguintes, dispensando assim motivos para uma punição mais severa. O inquérito apura se Bolsonaro tentou ou não fugir do Brasil ou se asilar na Embaixada da Hungria. Vou começar essa com José Maria Trindade, né Zé? A gente viu tantas repercussões, inclusive de parlamentares nas redes sociais, que sinalizavam que talvez fosse necessário uma detenção de Jair Bolsonaro, mas Paulo Gonê disse que não houve infração às medidas cautelares para ser técnico. Você acha que esse tema deve ser encerrado ou politicamente ainda vai render? Sim, deveria ser encerrado totalmente, né? Não é crime ir numa Embaixada ou mesmo dormir numa Embaixada. E não é crime, no entanto, até dizer, olha, eu preciso me proteger aqui. Mas proteger de que se não havia um mandado de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Essa história, ela ficou efervescente demais diante de pouco, de pouca coisa e pouco detalhe. Veja bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro já não é um homem livre aqui no Brasil, né? Vamos combinar, eu venho falando isso, muita gente discorda, outros concordam, mas é o seguinte, ele não tem o passaporte, tentou ir a Israel e não conseguiu, né? Não devolveram o passaporte, ele não pode conversar com o presidente do partido dele, com outros líderes políticos que estão sendo investigados, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro já não tem os plenos direitos constituídos pela Constituição de 88, o ir e vir e de conversar, de se expressar. Então, ele já está com a situação bem restrita. Essa história de usar a ida dele a uma embaixada, mesmo que seja estranho dormir na embaixada durante dois dias e seis horas, não há crime, isso não há crime. E a prisão por quê? Qual é a exigência de uma prisão preventiva se o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prisão, só depois do transitado em julgado. E essa decisão está fresquinha, é uma jurisprudência fresquinha, uma jurisprudência leva décadas para ser modificada, né? Então, é preciso dizer isso, para se prender alguém, é preciso o transitado em julgado, porque a Constituição garante que ninguém é culpado, a não ser depois do julgamento final. Agora, esse assunto foi incluído nessa investigação, deixou dúvidas ali, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha prisão decretada e nem a essa possibilidade, já que não havia nenhum pedido nesse sentido. É preciso entender o que aconteceu ali e admitir que não houve nenhuma falha e nem houve nenhum crime. É isso, parecer da PGE por meio de seu titular, Paulo Gornet, contrário à prisão de Jair Bolsonaro por conta daquela ida, a estadia dele na embaixada da Hungria. É a voz do bom senso, né? Segundo a PGR, não ficou caracterizada uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de pedir asilo político na embaixada. Ainda não se pode prender ninguém por um crime imaginário, ainda. É lógico que isso não vai acabar com a obsessão que algumas pessoas têm de prender de qualquer jeito, seja lá por que motivo for, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É exatamente a mesma obsessão que alguns políticos americanos têm de prender o ex-presidente Donald Trump. Não há diferença nenhuma. Agora, o resultado dessas obsessões, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, é o efeito oposto. Quanto mais essas duas figuras políticas são atacadas, mais a popularidade de Trump e de Bolsonaro aumenta. Pois é, o Mota disse dias atrás, é a popularidade massa de pão, né, Mota? Quanto mais bate, mais cresce, né? Antifrágil. Exatamente. Você, Cristiano Beraldo, como avaliou esse parecer da Procuradoria-Geral da República? Simples, objetivo, técnico, caso encerrado ou nem tanto? Ah, no Brasil nada está encerrado, né? O Brasil é o país hoje em que o passado é completamente incerto. Então, a gente não pode ser aqui imprudente e afirmar que essa página está virada. Agora, o que o Mota disse é exatamente isso. E me lembra um filme, Mota, aquele Minority Report, que era um filme com o Tom Cruise, se não me engano, onde eles mostram uma tecnologia que havia no futuro para se antecipar crimes. E aí eles prendiam a pessoa que articulava para cometer um crime. E o Brasil está à frente do mundo, porque eu realmente acho estranhíssimo alguém ir para uma embaixada no local, numa cidade onde, até onde eu sei, tem residência, vou lá passar dois dias na embaixada. Eu acho estranhíssimo. Agora, é crime? Não, não é crime. Não quer dizer nada. Não, mas eu pensei que talvez eu fosse me exilar lá. Eu queria conhecer. Mas você se exilou? Você fugiu? Você se recusou a cumprir alguma determinação judicial, alegando que estava na área de uma embaixada? Não, não foi esse o caso. Então, realmente, olha só de novo. Quanta energia gasta pela justiça brasileira, pela procuradoria e tal, diante de um não-evento. No fundo, é isso. Os americanos têm esse termo, essa expressão, é o não-evento. Não aconteceu nada e, mesmo assim, vira um assunto. Então, é coisas desse Brasil estranho que a gente vive. Pois é, virou o assunto por muitos dias nos canais de notícias. A gente poderia somar as horas que foram dispensadas para esse tema aí. Nossa, foram muitos dias se nós somarmos as horas de cobertura em todas as televisões e portais específicos. Agora, Zé Maria, passado esse episódio, a gente precisa olhar também... Esse episódio que nem chegou a virar uma investigação em inquérito, a gente precisa olhar para os demais que já estão em curso, né? Várias apurações. Jair Bolsonaro e seu entorno estão mais preocupados com qual investigação? É aquela que tenta conectá-lo à suposta tentativa de golpe, os atos do dia 8? Existem várias ações que visam exatamente fechar um cerco no ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Tem o cartão de vacina, fraude no cartão de vacina, que ronda ali o ex-presidente e os seus aliados. E esse inquérito é que acabou gerando uma delação premiada do ex-ajudante de ordens, o coronel Cid. E, evidentemente, este inquérito que visa investigar um crime de absolvição violenta do poder, ou seja, uma tomada do poder através de um golpe. É preciso, isso está na fase de inquérito, é preciso comprovar uma ligação com o dia 8 de janeiro, ou uma execução, ou mesmo tentativa. Só a tentativa já é crime. A tentativa de golpe, eu acho muito difícil. A delação premiada é uma colaboração importante e uma prova importante na justiça, mas ela sozinha não faz direito. Ela sozinha não comprova e o próprio Supremo já anulou várias condenações nas instâncias inferiores que tiveram como base a delação premiada ser uma prova a mais. A delação é para investigar e para a obtenção de novas provas. Então, esse é o desafio, viu? Definir ali qual é a ligação desta reunião para discutir uma possibilidade de quebra constitucional que houve, houve a reunião, né? O vídeo é uma comprovação, as agendas e os depoimentos comprovam isso, há um cruzamento. Mas daí, a tentar, daí, a executar é a grande dúvida. Eu acho que não houve, mas é preciso que a polícia prove de que realmente houve essa tentativa. Então, essa é a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Virou um alvo. Dos muitos inquéritos em curso, Mota, esse talvez seja o mais sensível? Você concorda com o Zé Maria? Tem uma outra questão que a gente precisa levar em consideração também? Eu confesso a você, Caniato, que eu perdi a conta. Eu não tenho ideia de quantos inquéritos são, de quantas investigações são. Eu me lembro que tem a história da carteira de vacinação, né? Tem a história da baleia, que ninguém sabe que se já acabou, porque parece que a investigação tinha acabado, mas parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma multa do Ibama de dois mil e quinhentos reais. Uma multa. Então, eu, sinceramente, não tenho mais. Perdi a conta, não sei quantos... As joias sauditas também. Tem das joias, né? Tem esse da reunião, tem aquela outra reunião dos embaixadores, que acabou resultando na cassação dele. É uma circunstância difícil de descrever, né? Tem muita inovação jurídica nesses processos todos, coisas que os meus amigos operadores do direito, muitos deles desembargadores, com anos de experiência, procuradores de justiça, nem eles conseguem me explicar o que está acontecendo. Então, eu tenho inveja aí do Zé Maria, quando ele fala essas coisas com essa certeza toda, que isso é aquilo, porque entre os operadores do direito reina a incerteza. Ninguém tem muito mais segurança sobre o que está valendo e o que não está valendo hoje, imagine amanhã. Quer complementar, Zé? Eu disse, Mota, que houve a reunião, houve o planejamento, que não houve, foi a tentativa e a execução. E é isso que seria crime. Só a tentativa seria. Mas há uma dificuldade, eu não vejo até agora a comprovação da tentativa de golpe ou mesmo a execução. Você, Mota? Não, é isso. Eu tenho que fazer uma pergunta que o cidadão comum faz. Quantas reuniões semelhantes a essa já aconteceram em todos os governos que já existiram no Brasil e das quais ninguém prestou atenção. Então, vamos olhar todas as reuniões que foram feitas em todos os governos e todos os assuntos que foram discutidos, porque eu não tenho essa informação, mas eu conheço os políticos. Os políticos, quando se juntam, eles falam sobre todo tipo de assunto. Inclusive, assuntos que, dentro desse novo paradigma que a gente está vendo, poderiam ser considerados planejamentos de crime. Já imaginou? Imagina que eu sou um político, o Beraldo é um político. A gente amanhã vai tomar um café. Beraldo, o que você acha da gente propor lá um impeachment do fulano de tal? Olha, ninguém sabe se daqui a 15 dias essa minha sugestão ao Beraldo vai ser considerada como o planejamento de um crime, uma tentativa de alguma coisa. É golpe, Mota. Impeachment é golpe. A gente já escutou isso não faz tanto tempo, né? É, a gente tem que ter, eu acho, né, que faz parte da prática política, ter um pouquinho de bom senso, de equilíbrio. É difícil, né, esse embate político. Mas quando a gente mistura justiça com política e ainda coloca polícia no meio, o resultado, a gente pode ver em quase todo o programa, aqui nas pautas que a gente cobre, né? A gente falando agora da suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, mil e setecentas comunidades no Rio de Janeiro que estão sob o domínio do crime organizado. Como é que isso não é um escândalo? Como é que isso não é a pauta número um do Congresso Nacional? Por que isso não é considerado uma ameaça à soberania nacional? E aí a gente fica, a gente tá comentando também, o desperdício de recursos do Estado brasileiro que não consegue combater esse domínio dos traficantes, mas tá preocupado com duas noites que um ex-presidente passou numa embaixada, né? E se preocupou também com a proximidade com uma baleia. É difícil, meus amigos, é difícil. Você, Beraldo, suas reflexões, mas esse debate sobre planejamento e tentativa, a gente já teve aqui em outros programas, mas por favor, sua reflexão, Beraldo. Não, o que me chama atenção, Mota, é que a gente vê muita gente hoje apontando o dedo, bradando, que é um absurdo, que é tentativa de fuga, que tá fugindo das determinações da justiça, que quer se refugiar pra não ser alcançado por decisões judiciais. E essas pessoas têm uma memória tão fraca e tão curta que elas se esquecem de um episódio que aconteceu no Brasil em que uma então presidente nomeou um então sem cargo para um cargo de ministro justamente pra não ser preso. eu acho muito curioso como a gente vê dois pesos e duas medidas vindo dessas pessoas que apontam o dedo e se apressam a chamar todo mundo de fascista, disso e daquilo, cometeram as maiores atrocidades, sempre estiveram dispostos a cruzar a linha da lei pra defender aquilo que acreditam e aí ficam aí se achando cheio de razão pra poder apontar o dedo pros outros. É realmente muito engraçado esse retrato do Brasil. Quer complementar, Mota? Depois eu passo pro Zé. Não, é isso mesmo. O Beraldo levantou um ponto importantíssimo que talvez seja, Beraldo, o que mais me incomoda na situação atual. É como se você tivesse, por exemplo, um sujeito que é conhecido na vizinhança porque ele é o chefe do tráfico de drogas. Mas ele resolveu reclamar que na sua casa você tá fazendo muito barulho. E isso é contra, né, viola os dispositivos municipais. Só que ele é chefe do tráfico de drogas. Então é uma relativização da moral, relativização do certo e do errado, que o errado só é errado quando o meu inimigo faz. Quando eu faço, é parte do jogo. E acho que isso nunca foi tão escancarado. E eu tenho orgulho, muito orgulho de fazer parte aqui desse time porque a gente não embarca nessa canoa furada, né? A gente tá aqui pra botar o dedo na ferida, doa a quem doer. Agora, o que mais me incomoda realmente na realidade atual é isso, essa hipocrisia coletiva que domina, né, Beraldo? Tanta gente que até pouco tempo atrás nós acreditávamos que estavam junto com a gente, né? O pessoal da censura nunca mais, anistia ampla, geral e irrestrita, ninguém larga a mão de ninguém, largaram, largaram. Quer fazer um complemento rápido, Beraldo? Não, é exatamente isso, que isso vem também nessa linha da discussão da censura que a gente tá falando aqui, isso o PL de pra censurar a rede social, exato. A censura é boa contra os meus inimigos, mas não me venha censurar, que eles são assim, é sempre uma visão enviesada a favor deles e contra os inimigos. Daqui a pouco a gente vai trazer novidade em relação às Big Techs, tem um projeto aí que pretende inclusive taxar essas grandes companhias. Zé Maria, quer fechar? é exatamente isso, né? Essa história do ex-presidente Jair Bolsonaro e dormir numa embaixada e dizer que se tratava de uma fuga dá a impressão de que alguém tinha algum comando para mandar prendê-lo. Isso não é verdade, se fosse verdade isso teria acontecido. O que há, na verdade, é um cerco contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e eles viraram alvo. Então qualquer coisa agora, inquérito, abertura de processo e assim por diante. Não há absolutamente nenhuma indicação de que tenha cometido algum crime grave ou mesmo pedido de asilo. O pedido de asilo se tivesse existido seria aceito, né? A Hungria aceitaria porque o primeiro ministro húngaro se considera irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa é a realidade.